E se você tá querendo ficar no estilo, cara, se liga, Ramon, Brandão, Zancanelli, Horst, Diogo Montenegro e vários outros caras também utilizam o MIT, cara. Eu já tô com a minha aqui, já tô usando o MIT e, claro, lá no site da MIT agora tem o cupom mais bravo do Brasil, cupom que tá disponível em todos os lugares, cupom IK pra te dar mais desconto aí. Então, se tu quer ficar no estilo, quer andar por aí com roupa de qualidade, se liga só, já vem um cheiro absurdo, é só botar no corpo, aposta na MIT, tem o link e o cupom aqui na descrição e não esquece de fidelizar com o Igão usando o cupom IK. Tá, corre! Galera, vamos lá então, cara, que eu tava muito animado pra conversar com vocês a respeito do gnomo, porque safado desse gnomo, ele manda as coisas pra mim lá no Instagram e não deixa eu comentar aqui no canal. Igão, ó, toma aqui, ó, não tira print, igão, fica só entre a gente aqui e aí eu fiquei muito ansioso pra comentar com vocês. Eu conversei com ele esses dias, cara, e o que eu reparei nesse vídeo aqui é que ele e o Edu encontraram um ponto muito interessante aqui no físico do gnomo. Ó, pernas, dorsal, ombro, braço e peito. Por que que eu tô apontando isso aqui pra vocês? Porque, cara, quando vai chegando a competição, a tendência é que o físico do atleta vai ficar com aquele semblante de morto. E o gnomo não, cara. Apesar dele tá com bastante água, mas você vê que ele tem um tônus muscular, ó, ele arma a pose, ele contrai, você vê que o músculo tá com aquele aspecto vivo. Então olha lá os braços, o bíceps e o tríceps como tá com o aspecto vivo. Aqui a dorsal, ó, como tá com aquele aspecto cheio, amplo. A perna, como tá, tem ali todos os músculos separados, vasto medial, vasto lateral, o reto femoral profundo. Mas não é aquele físico mirrado que geralmente acontece aí nesse período da preparação. Então eu acho que o gnomo e o Corrêa, eles encontraram um ponto muito, muito bom. E o Corrêa, no final desse vídeo, ele comenta, né, que no dia seguinte acreditava que o gnomo acordaria com 81 quilos. Isso é uma sinalização, cara, de que o gnomo tá muito perto do peso. E é realmente aquilo que eu comentava com vocês, que eu acreditava que o gnomo iria subir na categoria de 80 quilos, né, e ele realmente vai. Ele vai bater, ele vai conseguir bater os 80 quilos. E assim, é impressionante, porque assim, véi, é muito músculo, cara. O gnomo tem muito músculo pra 80 quilos. Às vezes você até duvida que isso é real. Mas vocês vão ver no palco do Arnold Classic, um gnomo enorme, pesando incríveis 80 quilos. E essa é que eu acho que é a mágica do físico do gnomo. Agora, essa pose aqui, cara, pelo amor de Deus, essa pose do gnomo pode virar uma estátua. Eu olho assim, véi, essa pose do gnomo, e eu imagino daqui dois anos, véi. Não muito longe, eu não vou muito longe, eu imagino daqui dois anos. Essa pose aqui, quando o gnomo tiver com mais volume, né, tanto de inferiores quanto de superiores, e isso vai acentuar o quê? O físico em X dele, né, então esse frame aqui em X vai ficar ainda melhor. Só que o detalhe é que ele vai ganhar mais volume, então essa região de cima aqui vai estar mais larga, e a região de baixo vai estar mais larga, ou seja, a região central do físico do gnomo vai vir aí com a impressão que está ainda menor. E o que é que eu estou querendo dizer? Que essa vai ser uma das melhores poses do fisiculturismo de todo o mundo nos próximos dois, três anos. Eu não vou muito longe. Nos próximos dois, três anos, essa expansão do orçal do gnomo vai rodar o mundo, cara. Vai ser muito bem falada porque é um absurdo essa pose, é muito foda de verdade. Eu fiquei muito feliz quando eu vi essa pose. Esse peitoral de lado do gnomo, cara, é muito forte. Por quê? Porque o gnomo aqui, ele mostra talvez suas melhores características, né? Algo que muitos atletas correm muito atrás e que o gnomo acaba já tendo aqui é o femoral. Ele tem um ótimo femoral. O quadríceps dele em si já é grande. Esse ombro e braço do gnomo aqui é muito diferenciado. E o peito dele, ó, fibra por inteiro aqui atrás. Ou seja, ele tem membros extremamente potentes. Perna aqui, tanto quadríceps como femoral. Braço extremamente potente desenhado. Olha o bíceps, olha o tríceps, olha o braquial, olha o ombro, olha essa inserção aqui como parece que foi encaixado. E o peito muito foda. Ou seja, essa pose de lateral do gnomo vai ser fantástica também. Vai ser um cara muito difícil de ser batido no peitoral de lado. A parte do corpo dele que eu achei aí que não tava assim tão compatível com o restante foi a Dorsal. Eu acho que a Dorsal sente muito esse período em que ele fica com pouquíssima comida, né? Pra conseguir se adequar ao peso, ó. Por exemplo, quando o gnomo me mandou foto e vídeo esses dias, a Dorsal dele tava extremamente superior a isso aqui. Tava muito mais cheia, com aquele aspecto muito mais pleno. Tava muito mais profunda. E isso por quê? Porque provavelmente o gnomo vinha ali, talvez de um carbo alto, ou talvez até de um treino de Dorsal. Aqui, né, cara, é uma Dorsal um pouco mais mirrada porque muito tempo com pouca comida, né? É muito próximo da competição. A rotina de cardio, né, já tá muito insana. Então, é inevitável que uma parte do corpo do atleta ele comece a sofrer mais do que outra. Mas, podem esperar. O duplo bíceps do gnomo tende a ser uma das poses melhores que ele vai levar pro palco. A expansão também fica muito boa. E, assim, assim como eu falei na expansão de frente, essa expansão de costas também vai ficar incrível com o passar do tempo. Porque ele acaba ficando com a cintura muito fina. E, cara, o tríceps de lado acaba sendo aí o que eu falei, do peitoral de lado. Por quê? Por conta dessa questão de femoral, quadríceps, ombro, braço, né? Principalmente a região do tríceps e peito, que ele tem muito bom. Então, fica uma pose fantástica. O abdômen do gnomo ali, o abdômen de 10 gomos, né? Um pack de 10 gomos ali, muito foda também. O abdômen nas coxas dele sempre vai ser forte. E quanto maior ele ficar, melhor vai ficar esse físico em X e mais impressionante vai ficar essas poses. E, assim, de verdade, cara, o gnomo pra mim tá no caminho muito mais do que certo, né? Essa parceria dele com o Correia deu extremamente certo. E, assim, eu sei que a gente tem que esperar o tempo passar, velho. Mas, assim, eu gosto tanto do gnomo e eu acredito tanto no trabalho que ele realiza que... Às vezes eu fico vislumbrando lá na frente, tá ligado? Eu fico pensando daqui a um ano, dois anos, o que é que eu vou estar falando do gnomo. Porque, cara, esse menino é diferente, cara. É um dos caras aí com pouca idade que tem uma cabeça completamente no lugar. E que o fato dele ter essa cabeça desse jeito é que vai fazer ele um multicampeão, velho. Não tenho dúvidas que, olhando pro futuro, o gnomo vai ser um dos atletas mais vencedores que o Brasil já viu. Podem anotar isso que eu tô dizendo a vocês hoje. Então, é isso aí que eu tenho pra comentar sobre o gnomo. Eu acho que é o último vídeo que eu faço sobre ele pra esse Arnold Klesk. Eu não acho que o gnomo não esteja num nível próximo de conquistar um Pro Card, tá? Pra que vocês entendam, eu acho que ele tá muito próximo de conquistar um Pro Card. Inclusive, se ele persistisse nos Pro Qualify esse ano, ele conseguiria o Pro Card. Mas eu tenho certeza também que tanto o gnomo quanto o Correa, eles sabem da importância que é maturar cada vez mais esse físico. Porque o Correa, mais do que ninguém, sabe o nível que a 212 tem mundo afora. Então, assim, por exemplo, se a competição fosse o Mr. Olympia Amador, eu não tenho dúvidas que o gnomo viraria Pro. Eu tenho certeza que ele viraria Pro. Por quê? Porque lá dão 3 Pro Cards. E de 3, por exemplo, se esse Arnold fosse em 3 Pro Cards, eu tenho absoluta certeza que um seria do gnomo. Porque ele tá muito completo, cara. Mas, como vocês sabem, o gnomo só vai pesar 80 quilos. Isso é uma sinalização de que pra competir na 212, ele tem, pasmem e acreditem se quiser, 16 quilos a menos. Ou seja, pro gnomo competir no profissional pela categoria 212, ele poderia adicionar esse físico que ele tem hoje, 16 quilos. E é por isso que o gnomo é o fenômeno que é. É por isso que todo mundo acredita no gnomo e sabe que ele vai ter um futuro e tanto. Porque, ó, com 80 quilos, ele impressiona desse jeito. Imagina esse cara com 85, 90 ou talvez 96 quilos. É assim, é coisa de maluco. Vai ficar incrível. Ele vai conseguir chegar muito cheio, muito preenchido com aquele aspecto de muscularidade, assim, de assustar. E, claro, né, tem aprendido desde novo aí com o Eduardo Corrêa como é chegar muito condicionado. E como o próprio Corrêa disse, o gnomo vai chegar nesse show extremamente seco, maior e mais denso do que qualquer outra versão que a gente já viu do gnomo. E eu tenho certeza, e vai ser uma satisfação enorme poder assistir esse cara que eu tanto gosto pessoalmente. Fechou, rapaziada? Então é isso aí que eu tinha pra comentar sobre o gnomo. Eu fiz esse título aí mais pra chamar a atenção de vocês mesmo, né? Mas, assim, é um espetáculo de atleta, de verdade. Não é só porque eu gosto dele, não. Ele mostra em si. E, assim, véi, o que eu mais admiro do gnomo é realmente a cabeça dele, cara. É um cara muito centrado no que quer. E desde novo, desde que ele apareceu lá com o Toguro, né? Que, cara, ele já sabia o que queria. E hoje, como ele tem a condição de viver exatamente isso, ele vive e faz com a naturalidade incrível, cara. Porque era algo que ele realmente queria viver. Então, ó, muitos parabéns aí pro gnomo, pro correr, pra toda a equipe. Tamo junto, gnomeira. Deixem seus comentários, rapaziada. Pro momento é isso. Valeu, é só o começo. E até o próximo vídeo. Fui.